Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou a Mila, cientista da computação, professora, divulgadora de ciência e tecnologia no canal Peixe Babel. E eu sou o Guilherme Silveira, programador e instrutor na Alura Cursos Online de Tecnologia. Já imaginou uma máquina capaz de programar outras máquinas? Hoje a gente vai conhecer a inteligência artificial que vence seres humanos em competições de programação. Se você está buscando dar os primeiros passos na programação, o que acha de uma imersão de 10 dias, totalmente gratuita e com o apoio de professores e da comunidade? Pois essa é a imersão deve da Alura, que vai te levar do zero, sem nenhum pré-requisito, até o primeiro projeto prático para compor o seu portfólio. Ah, e essa imersão vai contar com uma intérprete de Libras, para tornar as aulas ainda mais acessíveis. Você tem até dia 6 de março para se inscrever, lembrando que é totalmente gratuito. As aulas vão chegar no seu e-mail e através do Discord você acompanha as discussões e correções de atividade. O link está na descrição e você não precisa ser assinante da Alura para participar. Mas, se você quiser assinar, visita alura.com.br barra promoção barra supertech e aproveite os 10% de desconto. Dizem que programar é o processo de transformar cafeína em código. E se, por um lado, isso é uma menção direta ao estereótipo de que nós, profissionais da programação, dormimos pouco e bebemos muito café, por outro lado, reflete o processo de resolver problemas do mundo real através da tecnologia. É gasto muito mais tempo planejando, pensando e analisando do que, de fato, escrevendo código. Soluções tecnológicas começam com desejos abstratos. É o famoso vamos criar um aplicativo. Mas é preciso transformar essas ideias abstratas em especificações muito bem definidas de cada uma das funcionalidades do seu produto. Como a gente viu no primeiro Nerdologia Tech que eu tive a honra de apresentar, inteligências artificiais não são muito boas com problemas abstratos. E, por isso, profissionais da programação, até hoje, não podem ser substituídos por máquinas. Mas será que isso está prestes a mudar? Nos últimos cinco anos, uma parcela da comunidade científica tem investido pesado em solucionar o problema da IA programadora. Afinal, nos levaria muito mais perto de solucionar um dos grandes desafios da inteligência artificial. Ser tão criativa e tão maleável quanto a inteligência humana. Há cinco anos, surgiu uma tecnologia chamada Transformers, que, forçando um pouco a analogia, é como se fosse o Optimus Prime dos modelos matemáticos de tão grande que ele consegue se tornar. E só assim foi possível desenvolver soluções que deram muito certo e, de algumas formas, muito errado na produção de textos que parece ter sido escrito por seres humanos. Um dos principais exemplos de Transformers é a GPT-3 da OpenAI, que a gente já comentou no episódio do Chatbot do Além. Mas o que a gente ainda não falou é que ela foi treinada com uma quantidade tão absurda de textos que misturava até códigos escritos em diversas linguagens de programação. E logo a comunidade dev entrou em polvorosa ao descobrir que a GPT-3 não só sabia escrever, mas também arriscava na programação. As coisas avançaram tão rápido que, em 2021, só um ano depois do lançamento do GPT-3, foi proposta uma variação dela, a OpenAI Codex, treinada em códigos públicos do GitHub, simplesmente um dos maiores repositórios de código da atualidade. Comparada à GPT-3, a Codex é uma programadora muito mais experiente. Numa parceria entre OpenAI e Microsoft, surge no mesmo ano o GitHub Copilot, levando a Codex para as principais ferramentas de programação. Hoje, é possível utilizar o Copilot no dia a dia do trabalho, literalmente como um copiloto sugerindo trechos de código para incorporar no seu projeto. Então, está resolvido o problema da IA programadora? Não, longe disso. O GitHub Copilot apenas sugere pequenos trechos de código, com base em especificações que precisam ser muito bem definidas e contextualizadas. É como se te poupasse da parte mais mecânica, de escrever o código, mas não da parte criativa de pensar na solução, e menos ainda do cuidado de revisar sugestões automáticas. Uma investigação conduzida pela Jennifer Fernick, líder de pesquisa na área de cibersegurança, mostrou preocupação com a segurança dos códigos produzidos por inteligências artificiais. Uma preocupação reforçada também por pesquisadores da Universidade de Nova York, que produziram 89 cenários diferentes para o GitHub Copilot solucionar, e encontrou vulnerabilidade de segurança em 40% dos códigos produzidos. E para colocar lenha na fogueira do hype, no início de 2022, chega a DeepMind, empresa irmã da Google, propondo a AlphaCode, uma IA especializada em competições de programação. A DeepMind tem um belo histórico na área de jogos competitivos, e já venceu os seres humanos no StarCraft com a AlphaStar, no jogo de tabuleiro Go com a AlphaGo, e agora tenta nos vencer na programação com a AlphaCode. Foi uma sacada genial, porque, apesar de serem problemas desafiadores, competições de programação apresentam desafios detalhadamente descritos, além de exemplos práticos de como o sistema deve se comportar, perfeito para uma inteligência artificial que quer aprender. Você pode conferir, nesse vídeo do Guilherme Silveira, a HackerRank, um exemplo de plataforma muito utilizada para competições de programação, e até para entrevistas de emprego. O argumento da DeepMind é que, diferente das IAs anteriores, e todo mundo sabe que eles estão falando da OpenAI, em competições de programação é preciso inventar soluções para problemas nunca antes solucionados, o que exige criatividade, enquanto soluções do dia a dia já foram implementadas inúmeras vezes por outras pessoas. E apesar da AlphaCode ainda não se qualificar como campeã de programação, os resultados são de cair o queixo. Enviando apenas 10 tentativas por problema, ela se posiciona, em média, no top 54% em desafios com mais de 5 mil participantes. Ou seja, ela venceria quase metade dos competidores sem apelar para tentativa e erro. A Code Forces, uma das plataformas de competição utilizadas pela AlphaCode, já cantou a bola que deveria rolar uma competição entre humanos e máquinas. E pelo histórico da DeepMind, eles também devem estar ansiosos para isso. Mas ainda estamos longe desse futuro onde uma máquina sozinha programa outras máquinas. A DeepMind mostrou que onde o AlphaCode brilha mesmo nem é nas maratonas de programação, mas quando recebe descrições objetivas do algoritmo que se deseja criar. A própria DeepMind evidenciou no seu blog que esses são sistemas de produtividade para profissionais da programação, além de também facilitar a entrada de novos profissionais. São co-pilotos que vão nos permitir dedicar mais tempo ao planejamento de soluções e aos ajustes finos das nossas obras-primas em forma de código. Não importa se no futuro a gente vai escrever código com linguagens de programação ou na nossa linguagem nativa. Mas é pouco provável que a área da tecnologia dispense a presença dos seres humanos. Mas em competições de programação, parece que as máquinas podem ser fortes competidoras. E no Nerdologia Tech sobre Matrix trouxeram uma lembrança muito nostálgica de um comercial de 1999 referenciando a expectativa de caos trazida pelo bug do milênio. E eu adiciono que na cobertura do Fantástico da época, uma pessoa declarou que decidiu viajar de carro e não de avião por medo do que poderia acontecer. Ainda bem que todos os preparativos foram feitos para que os únicos problemas reais fossem como o do Carlos, que perdeu uma agenda eletrônica na virada do ano. Sinto muito, Carlos. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Assine o canal para ser notificado sobre competições entre humanos e máquinas. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.